É isso aí pessoal, domingo 15 de janeiro de 2017, estou aqui em Santos, como vocês estão vendo, este aqui é o bonde turístico histórico que fica estacionado aqui, ele fica parado, ele não circula, na Praça das Bandeiras, no Gonzaga, é um centro de informações turísticas. No passado, este bonde prestou serviço à cidade, ele funcionava em uma linha comercial, até 1971, quando o sistema foi extinto de bondes. Alguns bondes hoje circulam lá no centro da cidade, no centro histórico de Santos. Ali temos ali, olha, uma espécie, Leia Santos, que é uma livrariazinha, vamos dizer assim, uma biblioteca, né, mais precisamente, em plena praia, são projetos aí da prefeitura, e a ciclovia de Santos. Olha, notem que aqui agora, neste bike vlog, nos bike vlogs antigos, daqui deste canal mesmo, a ciclovia era mais estreita, né, então ficou mais larga, ainda falta a sinalização de solo e tudo mais, que foi recentemente aí, é, liberada para o tráfego de bicicletas, mas se notem que existe uma segurança maior, né, principalmente com relação às ultrapassagens de bicicleta. Às vezes tem pessoas que são, vem assim, numa velocidade incompatível, né, com a, com o lugar onde tem tantos pedestres, né, então, causam alguns acidentes aí, mas é por imprudência dessas pessoas que acham que estão numa pista de corrida, né, então você tem uma certa velocidade para percorrer. E atenção total com relação aos pedestres, né, porque nem todos vão parar para você passar tranquilamente, às vezes tem criança também, né, então você tem que ir numa velocidade compatível, né. Praia do Gonzaga, e aqui temos a Praia do Gonzaga, os Jardins da Praia, na Praia do Gonzaga, chegando no Canal 3, recebe o nome de Praia do Boqueirão, Canal 3, aonde estamos chegando agora, temos ali a concha acústica, que recentemente recebeu um sistema acústico, engraçado, e agora sim, Praia do Boqueirão. Essa ciclovia já existe há muitos anos, né, e ela recentemente recebeu essa manutenção aí, que melhorou consideravelmente aí, porque tinha muitos buracos, muitos buracos, né. Jardins da Praia de Santos, em busto aqui em homenagem de Lídia Federici, que era uma cronista conhecida, publicava suas crônicas no jornal A Tribuna, gente e coisas da cidade. Temos aqui, esse outro busto é, em homenagem a Vicente de Carvalho, que deu nome a esta rua aqui, que era o Poeta do Mar. Oi! O relógio de sol, também está aqui. Enfim, tem muitas coisas assim, algumas homenagens que estão prestadas e colocadas aí, ao longo dos jardins da Praia de Santos. que dividem, vamos dizer assim, a faixa de areia da avenida, né. E agora, estamos chegando aqui, em frente à avenida Conselheiro Neves. Eu já fiz vários bike vlogs aqui, né, em outras oportunidades. Temos ali, essa parte do Boqueirão, em frente à Conselheiro, tem a fonte Vicente de Carvalho. Temos, essas obras aqui, que remontam da década de 1950. Aqui é a fonte luminosa, essa cobertura. E aqui, à esquerda, também, que era o antigo abrigo de bondes, dos bondes, passageiros dos bondes, que pegavam aqui na praia. Que os bondes circulavam no canteiro central, junto ao canteiro central da avenida. Então, os bondes paravam no meio da avenida. Por isso que existiam esses, esses canteiros centrais aqui. Aqui temos o farol do Boqueirão, que, recentemente, foi pintado branco e vermelho. É interessante que, na década de 1970, este farol, ele era pintado de preto e branco e eram, vamos dizer assim, em diagonais as linhas, não eram paralelas, assim, ao chão. Se você ver fotos antigas, você vai ver. Preto e branco com em diagonais. Aqui, à esquerda, a Pinacoteca Benedito Calixto, que é um casarão branco, um dos poucos, praticamente o único que restou aqui. Resistiu à especulação imobiliária, à construção de prédios e tudo mais. Praia do Boqueirão. Agora, chegando aqui, vamos chegar ao Canal 4. E a Praia do Boqueirão se transforma na Praia do Embaré. Aliás, historicamente, antes de haver essa nomeação de praias, praticamente a Praia de Santos todas era a Praia do Embaré. era uma praia que os índios chamavam eram areias ou lugares de cura Embaré, que é uma nomenclatura indígena, né? E aí, aos pouquinhos, foram renomeando as praias de acordo com os bairros, né? A Praia do Embaré em frente aqui, aqui é o CPE, Antigo Centro de Paqueras do Embaré que havia uns trailers aqui na avenida depois foram construídos os quiosques e aqui em frente a Igreja de Santo Antônio do Embaré recebeu esse título em homenagem à Praia do Embaré. É um lugar bem descontraído, água de coco, lanchonetes, fritas, enfim, muita coisa que o turista vem aqui pra Santos e pode aí consumir, né? ao carrinho da polícia, jipinhos, quer dizer, quadriciclos, né? Enfim, é um passeio muito legal ter a oportunidade de você andar aqui de bicicleta na praia. Se você é turista não tem bicicleta em Santos você pode alugar uma bicicleta gratuitamente sistema de bike pública Bike Santos é só entrar procurando o Google faz o seu cadastro aí no próprio você pode baixar o aplicativo no celular ou então você liga pra Central você faz um pré-cadastro antes em casa tranquilo depois você instala no seu celular ou então liga pra Central e escolhe uma das estações aí e desbloqueia sua bicicleta e você tem 45 minutos pra andar de bicicleta se você passar desse tempo você paga uma taxa de 5 reais se você não passar você não paga absolutamente nada ok? é isso aí minha gente esse foi mais um Bike Vlog nas praias de Santos Ciclovia da Orla que é sempre um lugar muito gostoso pra gente pra gente poder passear valeu grande abraço e até a próxima amigas amigas Obrigado.